É um dia sim, é um dia não, é aquilo que difere Você de mim, eu de você, e você não espera eu te esperar Você me olha com medo de errar Indecisões que sufocam meu ar Segure a minha mão, vem viver mais Passe um dia aqui pra me ver Eu só queria passar um tempo com você É um dia bom, é um dia ruim, é aquilo que sugere Você sem mim, eu sem você, você sempre me fere ao falar Você me olha com medo de amar Indecisões são esboços no ar Segure a minha mão, vem viver mais Passe um dia aqui pra me ver Eu só queria passar um tempo com você Você sabe meu bem Aquilo que quero ouvir O que você me falou Me deixa sempre assim Você sabe meu bem Você sabe meu bem Segure a minha mão, vem viver mais Passe um dia aqui pra me ver Eu só queria passar um tempo com você Segure a minha mão, vem viver mais Passe um dia aqui pra me ver Passe um dia aqui pra me ver Eu só queria passar um tempo com você Com você Com você